Dois vagabundos estava dando a Elza nas carangas perto de um shopping, quando foram cercados pela polícia. Aí não teve moleza não, um peba foi deixado pra trás pelos parça, aquele tipo de parça que a gente sempre mostra aqui no DF Aleta, que abandona o barco, é, durante a perseguição e agora ele vai segurar a bronca na maior solidão. E nem adianta o ladrão de chorar não, a resenha completa com Cleiton Barbosa, aqui ó, põe na tela minha diretora, Raquel. A equipe do DF Aleta acompanha aqui agora na 12ª DP mais um flagrante dos policiais militares do 2º Batalhão aqui de Itaguatinga, o Batalhão 2 de Ouros. A equipe de policiais do serviço voluntário fizeram a detenção de um elemento, recuperaram um carro furtado e também os bandidos que estavam tocando o terror aqui na área de Itaguatinga. Policiais militares receberam a informação de que tinham elementos utilizando uma caminhonete, uma S10 de cor branca, pra cometer uma série de crimes aqui na região de Itaguatinga, principalmente em estacionamentos, no centro comerciais, no shopping, inclusive, aqui da cidade. A última vítima foi o dono deste Santana Vinho, que teve alguns objetos furtados, o som também é uma blusa e alguns objetos que estavam aqui dentro. Os policiais montaram um cerco e conseguiram interceptar essa caminhonete quando eles estavam fugindo. Uma viatura do Itaguatinga Shopping, que fazia o policiamento do Itaguatinga Shopping, informou que um S10 branca estava procedendo em furto interior de veículos nas proximidades do shopping, naqueles estacionamentos externos, né? E que ao ver a base móvel se evadiu no sentido Sanduçu. Nisso as viaturas já se mobilizaram para fazer o cerco, só que o policial não informou se era nova ou antiga. E com certeza o pessoal estava mais na atenção na S10 nova. Porém, quando eu me posicionei para o cerco, ali próximo à feira dos importados, eu perguntei de qual era a S10, se era nova ou antiga. Ele formou uma antiga e foi um momento em que a S10 passou na nossa frente e nós tentamos abordar naquele semáforo em frente, da ação do norte em frente, o segundo batalhão. Quando nós nos aproximamos, eles passaram a evadir-se, furaram o sinal vermelho, deixando os outros veículos para trás e entrou na QNC1, barra 2. E nós continuamos no acompanhamento, ouvimos alguns barulhos. Aparentemente foram disparos de arma de fogo contra a guarnição, mas a gente não tem certeza. Só que eles perderam o controle do veículo ali, próximo à linha do metrô, naquela mata do setor de chacras da QNC1, e se evadiram do veículo. Nós conseguimos ver o motorista correndo em sentido Sandu e o outro se abaixou e logo em seguida ele deve ter se evadido na mata. Nós não conseguimos visualizar até mesmo por causa da correria. E o mato alto, ele sumiu. Inclusive, sargento, vocês já estavam à procura dessa caminhonete, né? Porque ela foi furtada há cerca de uma semana, uns 10 dias mais ou menos. Os vagabundos estão cometendo também uma série de furtos usando ela. Sim, sim. Já foi passado via rádio e em outros dias de serviço que tinham S10 cometendo furtos com a S10 branca. Só que não informaram se era nova ou antiga. E nós, graças a Deus, conseguimos lograr êxito em recuperar a caminhonete. E os objetos que foram furtados no interior de um veículo próximo ao Taguatinha Shopping, na data de hoje. Um indivíduo de nome Wesley Araújo, de 23 anos, foi trazido aqui à 24ª Delegacia de Polícia. Ainda durante a ocorrência, ele deu dois endereços para os policiais. Um aqui na QNJ, em Taguatinga. Os policiais foram lá, fazendo todo o movimento, até porque essa caminhonete está sendo utilizada em vários crimes aqui na região. E poderia ser que os objetos estivessem lá. Só que, para os policiais civis, ele já deu o endereço do Valparaíso, na quadra 9 da terceira etapa do Céu Azul. Isso é claro, tudo vai ser investigado pelos policiais civis aqui da 12ª DP, onde está sendo feito um flagrante. O que é importante são os objetos que foram recuperados e também essa caminhonete, que além de ter sido furtada, estava sendo utilizada em vários crimes na região. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta.